O Yuri Alberto foi, o Cássio que eu te falava, eu não me importo o que as pessoas pensam diferente de mim. A vida é essa aí, cada um pensa de um jeito, cada um analisa o futebol de um jeito, cada um enxerga a televisão de um jeito, é assim que é a vida, é assim que toca o barco. O Yuri Alberto, vamos lá, a Band faz o jogo no sábado, a partir das 5h30 da Atena já está com o Brasil Urgente, para entregar para o Sérgio Maurício que vai, está ligado, faz o jogo, eu faço o jogo. No capricho. E aí o Denílcio faz o jogo também, para fazer o jogo de sábado do Brasil. No capricho comigo, comentando brilhantemente que por sinal eu sou bom mesmo. Veloso, dá para entender que essa seleção tem que ter um pouco mais de paciência com eles, mesmo o Ramon não sendo treinador para a seleção. Interino, né? Ramon está com muito interino. Que foi campeão, que abortou o Robert, o Yuri Alberto, o Rony, o Rafael Wenger, não é mais legal assim para nós? É uma seleção jovem. O que eu só estranhei e achei falta é que não convocar nenhum jogador do Flamengo, né? Por exemplo, você deveria ter levado o Pedro. E não o Yuri Alberto? Agora? Não, lá na primeira. Lá na primeira, tá. Lá na primeira você tem que levar o Pedro. Então assim, o fato de não chamar nenhum jogador do Flamengo e a gente reconhece que o Flamengo tem o melhor elenco do Brasil, eu achei estranho. Tá. Estranho. Mas é um time jovem e que vai ter muita... Mas você gostou, não? Pô, três jogadores do Palmeiras, pô. Não sei da convocação. Legal, vai. Só achei falta de um jogador... Do Flamengo. Do Flamengo. Certo. Tem jogadores que merecem. Agora é um jogo duro... Eu acho que o Gabigol está fora da CBF. É um jogo duro. Não é um jogo duro. Pode ser qualquer um. É um jogo duro. Uma seleção jovem. Eu acho que lembra muito... Você estava, né? 90. 90, que foi uma renovação também. Era o capitão. Contra a seleção da Espanha, que estava chegando da Copa, como a seleção de Marrocos. Então é um jogo duro para a seleção. Tem que ficar esperto. Vamos lá. Porque por sinal, o Falcão foi muito importante para a Copa de 94. Souza. Eu só espero que não seja um calabouca por tudo que vinha acontecendo com a seleção. Essa é a minha visão. que não seja uma convocação para dizer assim, a gente agora está olhando para o Brasil. Mas quando for uma competição mais acirrada... Outro técnico muda tudo. Bolívia, Venezuela. Vai passar, Souza. Pode ser qualquer que seja o treinador. Vamos para o break e a gente volta já. Mas eu acho que tem que mudar a visão. Essa comissão técnica que saiu foi uma vergonha para nós. Perdemos duas Copas do Mundo por incompetência de Tique. Copa América também. Incompetência de todo mundo. Nós poderíamos ter ganhado as duas Copas. Ou uma só. Uma vergonha.